Oi gente tudo bem com vocês bom eu espero que sim e o vídeo de hoje vai ser diferente tá porque eu comprei uns negócios lá eu vou abrir esse negócio que eu comprei lá no MercadoLivre eu estou feliz né parece que eu não vou nem pagar parece que eu ganhei eu comprei e eu ia comprar assim um tripé né só que aí eu vi lá um kit youtuber então eu vou abrir aqui para vocês verem o que vem nesse kit e é isso gente vai abrir eu sei que tem um tripé aqui tá o tripé eu sei que tem agora se tiver alguma coisa estragada alguma coisa assim eu já entro em contato com o dono mas eu vou deixar o link aqui tá nesse produto e vocês vão ver o que que tem além do tripé tá ó vou abrir com a faca mesmo que eu não sei cadê a minha tesoura vou matar vocês de curiosidade que eu não vou falar o que que tem aqui vocês vão ver juntos comigo vou cortar minha mão tá ui 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 ó a primeira coisa é esse negócio aqui é de pôr na lente do celular eu não sei para que que serve na moral ó é um negócio de pôr na lente do celular não sei para que que serve gente olha como que ficou dá para tirar umas fotos legal né para filmar essas coisas sei lá e a outra é isso daqui tá que eu já tenho um quiser que você viu pode levar a ficar à vontade que é um negócio de grudar no celular e tem aqui o botãozinho você vai deixando tá agora o que que é isso que vem aqui é legal a isso aqui é um controlinho de tipo assim para mim tirar foto foto sozinha aí eu aperto aí vai tirar foto sozinha pera carai que eu tô filmando eu coloquei aqui no controlinho tá só para vocês verem eu já conectei no bluetooth acho que não vai dar vai ser bem melhor agora para mim poder tirar minhas fotos tá e é isso gente amei só ligar no youtube eu sou famoso vai passar a senhora e agora esse negocinho que eu tinha um isso aqui é bem vagabundo mas só que bem vem junto né então tá bom mas ele é bem vagabundinho ele se encaixa o celular aqui e pode pendurar ele em qualquer lugar que você quiser tá não sei se é vagabundo ou se eu que não tenho um cuidado com as coisas mesmo deve ser isso também né é o que você tá concordando mas eu vou usar ele mais assim ó para segurar assim para não poder gravar as coisas para você tá isso aqui é um microfone eu sei se eu sei que eu queria comprar um microfone e vem com os cabos aqui bem louco mano tem demência mas é isso aí vem um cabo junto ó eu gostei tá é para melhorar o áudio para vocês né que vocês merecem melhor eu comprei esse kit que começou o youtube de sucesso ou com certeza porque eu não tenho uma afetadora não acredito seria sobre rica lembra de mim eu sou um youtuber de sucesso então tem que ter um kit youtube agora o mais frio o mais principal que estava muito afim que eu comprei esse kit todo tudo isso pra mim isso aqui é o tripé poderia ter comprado só o tripé poderia mas não sei quem não fez que ele é dois metros e um pouquinho não sei depois eu vou olhar lá direitinho não sei nem abrir isso a técnica de vai querido e eu vi uma vez gente olha o tamanho desse tempo agora eu exagerei né mas eu tava muito de um tripé aí eu tentando mexer e nem mexendo mas é isso o preço que eu paguei foi de 200 e pouquinho mas acho que compensou eu acho porque eu acho que só ele só não deve ser 150 é né mas é bem muita coisa é isso gente eu acho que compensou né porque vem umas coisas diferentes e eu vou deixar o link do vendedor aqui na descrição do vídeo tá eu tô aqui bolando pão com essa coisa mas é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo deixe o like se inscreva no meu canal ative o sininho da notificação ative o sininho da notificação e é isso gente até o próximo vídeo